Vem na 4, olha só essa aqui hein pessoal, a polícia ouviu hoje o estuprador, o caso, né, do estuprador em série, do maníaco, me coloca a foto do vagabundo lá, ela ouviu duas, ela ouviu e ouviu também, vem na 4, por favor, e ouviu duas vítimas, vem na 3 agora comigo, nós estamos trazendo esse caso, ontem a gente trouxe com exclusividade o depoimento, né, de uma das vítimas desse homem, a gente também traçou ali o perfil, a rota dele, e agora eu vou conversar com a doutora Amanda Menute, uma das delegadas aí que tá à frente desse caso, fazendo um trabalho brilhante, inclusive, pela delegacia estadual da mulher, pra saber o que foi avançado, para nessa foto aí, volta naquela foto lá, doutora Amanda, boa noite, seja bem-vindo, aqui a tela do Cidade Alerta, doutora, eu não sei se vocês repararam, quando foi fazer a prisão, desse caboclo aí, inclusive, doutor Rafael Borges, tava com a camiseta muito bonita do Flamengo, lá na hora, o que que ele tava assistindo, põe na tela aí, o bandido safado aí, o cara tava assistindo Cidade Alerta, doutora, a audiência tá forte, né, boa noite. Boa noite, Branquinho, exatamente, tava ali tranquilo assistindo Cidade Alerta. Doutor, eu brinco, porque, assim, é um assunto muito forte, se a gente falar o que precisa ser falado, aí o programa fica muito tensionado, né, mas, assim, eu quando fui receber nessa notícia, né, eu procurei saber, inclusive, com pessoas ali da região onde esse homem morava, né, agora ele tá na cadeia, e tomara que fique lá até o fim da vida, era uma pessoa que não levantava suspeita, era um cara calmo, não tinha briga com ninguém, parece que ficava fazendo o trabalho dele ali de serralheiro direto, ninguém desconfiava que era um maníaco, perigoso, covarde e cruel, né, doutor? E, assim, foi muito difícil, né, encontrá-lo, porque ele trocava os carros, e aí, hoje, nesse primeiro contato que vocês tiveram dentro do inquérito com ele, o que que ele levantou, o que que ele trouxe dessa história? Exatamente, esses crimes sexuais, normalmente, o autor tem mesmo esse perfil, né, um perfil mais discreto, ele não é um criminoso habitual em outras delitos, né, no caso dele tinha até alguma passagem patrimonial, mas ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita, como você bem anotou. Hoje, no interrogatório dele, nós fizemos o interrogatório para todos os inquéritos que já temos em apuração até o presente momento, ele foi acompanhado do advogado e exerceu o direito de ficar em silêncio, mas, informalmente, ele negou, né, lá na ocasião da prisão, ele negou todas as acusações. E ele constituiu advogado ou foi um defensor público? Não, tem advogado constituído. Ah, tem advogado, então. Tem. E vocês ouviram também duas vítimas? Exatamente, hoje, houveram dois novos registros na delegacia da mulher lá no setor Urias Magalhães, de vítimas que ocorreram em 2012 e 2015, e foram já registradas essas ocorrências e agora a Policívia vai dar prosseguimento a essas novas investigações. Doutora, eu tentei traçar o perfil geográfico da coisa e ontem, quando eu comecei a fazer o meu roteiro ali, eu vi que ele agiu, vindo ali da Geo 060, Santa Bárbara, Trindade, Jardins do Cerrado, inclusive no Jardim do Cerrado, eu arrepio de ódio porque esse homem fez uma vítima, uma criança de 11 anos, né? Depois parece que ele partiu pra um outro lado ali, região noroeste, Curitiba, Nova Esperança, né? E depois parece que ele foi parar no Real Conquista, que é do outro lado de Goiânia. Vocês já conseguiram traçar como é que esse cara escolhia a rota dele? Na verdade, não havia uma rota, ela era aleatória, assim como o perfil físico das vítimas, né? Então, acredita-se que era mesmo a aleatoriedade que ele agia pra até ficar acima das suspeitas, né? Pra não deixar muitos rastros. Então, ele de fato é um psicopata, é um maníaco sexual, porque não agia com o veículo próprio, né? Os veículos eram sempre de terceiros. Ele fazia realmente isso que você mencionou. Passou um tempo cometendo delitos numa região, depois em outra região, mas todas essas regiões eram conhecidas, muito bem conhecidas por ele. Então, eram sempre vítimas mais vulneráveis, ali desprotegidas no período noturno, próximo a ponto de ônibus. Então, essa era a característica dele, né? De abordá-las em via pública, no período noturno, já mais desguarnecidas. Mas não há, assim, um perfil que ele adotava. Doutora Amanda, ontem eu conversei com uma das vítimas, uma menina jovem, 21 anos, que ele não conhecia, ele abordou ela no ponto de ônibus, lá no Nova Esperança, ele adopou ali, colocou um medicamento pra ela lá, que reduziu a capacidade dela por completa, ele fez, cometeu o crime e depois a abandonou. Mas teve outros casos também, que ele conhecia a vítima, ele ganhava a confiança da vítima, né? Num deles, inclusive, parece que ele até tomou o uniforme da vítima de trabalho, alguma coisa assim, pra chantageá-la. Teve isso também? É, são dois casos diferentes, né? Ele realmente fazia essa abordagem mais amigável, inclusive a vítima que registrou a ocorrência hoje, de um fato ocorrido em 2012, também foi nesse mesmo contexto, oferecendo carona, parecendo uma pessoa muito boa, que, como elas mesmas relatam, não parecia que faria algum mal. Então ele tinha ali o cabelo muito bem penteado, muito bem vestido, sempre tinha um discurso ali de identidade de assuntos com elas, né? De religião e tudo mais. Mas esse caso que ele se apropriou do uniforme da vítima, já foi outra vítima, né? No caso, já desde a abordagem, já foi violenta. E ele realmente ficou com esse uniforme, acredita-se que pra garantir que ela não levasse o caso até a polícia, com medo, né? Muito obrigado, doutora Amanda. Parabéns aí pela investigação. Todas as equipes envolvidas, né? Todos os policiais envolvidos nessa investigação. Qualquer novo detalhe, as portas do Cidade Alerta estão abertas. Obrigada. E olha só, inclusive, se você foi vítima desse verme aí, procure imediatamente a Polícia Civil. Olha só aí, pode procurar a Polícia Civil.